Plenário derruba 10 vetos do governo a projetos aprovados pelos deputados. Parlamentares aprovam mensagem do Judiciário que cria programa de residência jurídica. E Comissão de Defesa do Consumidor realiza mutirão da conciliação com grandes empresas. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Nesta terça-feira, em sessão extraordinária, o Plenário discutiu diversos vetos do governo a projetos aprovados na Lerge. Dez vetos foram derrubados pelos parlamentares. Foi rejeitado o veto ao projeto da deputada Mônica Francisco e do deputado Valdeque Carneiro, que declara a Rádio Nacional como patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio. É muito importante que a Assembleia faça esse gesto público, sinalize para o Rio de Janeiro e para o Brasil, não ao fechamento das nossas rádios públicas, não ao desligamento dos sinais em AM. Toda a força, a comunicação pública, toda a força, a democratização da comunicação. Eu presido a frente parlamentar que trata dessa pauta aqui na Assembleia Legislativa. Estou feliz que a gente tenha conseguido formar maioria, tanto em relação à Rádio MEC, como agora em relação à Rádio Nacional. Também rejeitado o veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que determina que policiais civis devem orientar vítimas de roubo e furto de veículos sobre a possibilidade de ressarcimento do IPVA. Primeiro a gente tem que lamentar os altos índices de roubo de veículos, que é um crime que assusta todas e todos. E o que o nosso projeto pedia era apenas que o policial, no momento da confecção do registro de ocorrência, alertasse a vítima que ela poderia comparecer ao DETRAN e pedir o ressarcimento do IPVA. No debate contundente com a liderança do governo, nós convencemos da importância de que a vítima possa ressarcir, ser ressarcida do valor do IPVA. E para isso é importante que ela seja orientada pelo policial. Recebeu veto parcial o projeto da deputada enfermeira Rejane, que cria o programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda para ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas do Estado. O artigo vetado é o que estabelece multa que pode chegar a R$ 2.400 por dia para as unidades que descumprirem o programa. O valor foi considerado excessivo pelo Poder Executivo, mas o plenário rejeitou o veto e a lei vai ser publicada na íntegra. Unidades hospitalares de emergência do Estado devem oferecer treinamento aos profissionais para controle de risco, preparação e atendimento às vítimas em caso de desastres ambientais. A proposta da deputada Marta Rocha teve o veto rejeitado e vai virar lei. O projeto do deputado doutor Serginho proíbe a instalação de radares eletrônicos fixos na rodovia RJ-124, a Via Lagos. O texto teve o veto rejeitado e vai virar lei. Derrubado ainda o veto ao projeto dos deputados Flávio Serafini, Valdeque Carneiro e outros 15 parlamentares, que altera a lei do FECAM, o Fundo Especial de Controle Ambiental. Entre as modificações, a destinação de 2,5% dos recursos do fundo para a implementação da política estadual de desenvolvimento rural sustentável, agroecologia e produção orgânica, aprovada na ALERJ. A proposta vai virar lei. O Brasil é recordista mundial no uso de agrotóxicos e a gente precisa avançar para uma produção mais saudável, que tenha mais alimentos sem nenhum tipo de veneno, que são os alimentos orgânicos, e aqueles que estão diminuindo o número de agrotóxicos, de fertilizantes, etc., buscando ser alimentos mais saudáveis até alcançar a possibilidade de ser um alimento também sem nenhum tipo de químico, de fertilizante químico. Então, essa lei faz com que a política estadual de agroecologia e produção orgânica tenha fonte de financiamento. Então, a gente espera, nos próximos anos, ter cerca de 20 milhões por ano, fortalecendo agricultores que queiram produzir de forma mais saudável, sem veneno, botando comida na mesa da população. O deputado subtenente Bernardo quer criar regras para o reboque de motocicletas no Estado. O parlamentar quer que sejam utilizadas nas operações de remoção uma carreta reboque própria para o transporte desses veículos, equipada com amarrações que levem as motos em segurança. O transporte em carroceria de caminhões fica vedado pela lei. O veto ao texto foi derrubado e a proposta vai virar lei. Analisado também o veto ao projeto que autoriza o Estado a criar um programa de conscientização da população para doações, reaproveitamento e distribuição de medicamentos em condição de uso. O programa Farmácia Amiga também deve orientar sobre a destinação final adequada para medicamentos que não possam mais ser utilizados. O veto ao projeto do deputado Carlos Macedo foi rejeitado e a matéria vai se tornar lei. Doadores de sangue e de medula óssea vão ser incluídos nos grupos prioritários para receber vacinas gratuitas no Estado do Rio. O projeto da deputada Marta Rocha teve o veto rejeitado e vai virar lei. Fóruns, delegacias de polícia civil, unidades da polícia militar e estabelecimentos prisionais podem ser obrigados a oferecer pelo menos seis vagas de carros para advogados que estejam no exercício das funções. As vagas devem ser demarcadas no piso ou por placas. O veto ao projeto da deputada Alana Passos foi derrubado e o texto vai se tornar lei. O plenário analisou também duas mensagens do Poder Judiciário que foram aprovadas pelos deputados. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares voltaram a analisar duas propostas do Poder Judiciário. A primeira delas cria o programa de residência jurídica no Tribunal de Justiça do Rio. A residência jurídica vai ser destinada a bacharéis em direito que tenham concluído o curso há no máximo cinco anos ou que estejam cursando pós-graduação na área. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Outra mensagem do Poder Judiciário altera a organização administrativa do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com o texto, as comarcas do Rio serão classificadas como comarcas de entrância única, sem distinção do local em que funcionam. Com a mudança, a carreira da magistratura de primeiro grau de jurisdição será composta por juízes substitutos na classe inicial e juízes de direito na classe final. O projeto esclarece que as alterações não geram novas despesas e estão dentro da autonomia administrativa do Poder Judiciário. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira mais um módulo do curso Frestas do Tempo, Pistas da História, que tem o objetivo de contribuir para a reflexão e o pensamento crítico a partir de personagens, fatos, lutas sociais e eventos que surgiram entre 1922 e 2022. Negros, mulheres, indígenas e trabalhadores no modernismo brasileiro. O que mudamos de 1922 para os dias atuais? Esse foi o tema do sétimo módulo, ministrado por Vander Paulos dos Santos, mestre em Artes Cênicas e professor de História da Rede Municipal de Ensino do Rio. Entender que não houve apenas um projeto de modernização do país e que existiram vários projetos e que ao longo da nossa história a inserção do povo dentro desses projetos ela foi de ser um espectador passivo até de um cidadão ativo culminando na carta de 1988 que gerou os direitos que até então é relegados a toda a população. O curso terá mais duas aulas que abordarão as revoltas sociais brasileiras e a arte moderna nos dias atuais. Vander falou da importância do curso para ampliar o debate sobre a história do Brasil no ano em que se comemora o bicentenário da independência. A gente vive hoje no Brasil um momento muito conturbado que nos leva a pensar que país a gente tem e que país a gente quer. Então pensar, aproveitar o bicentenário da independência do Brasil e pegar um debate que tem um marco temporal que é 1922 para falar sobre a nossa nacionalidade e o que a gente ganhou em termos de construção do Estado, da nação e quanto esse Estado pode favorecer a nação principalmente os mais desvalidos acaba orientando a gente nesse curso. E essa semana a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje realiza um mutirão para ajudar a resolver problemas com grandes empresas como concessionárias de serviços públicos, bancos e operadoras de telefonia móvel. A equipe da Comissão vai atender na Praça da Matriz em São João de Mereti até sexta-feira de nove da manhã às cinco da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.